E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2014, nessa seriezinha que eu tô fazendo nova aí de todo domingo, do desafio mundial, jogando com a Bélgica, tentando levar a Bélgica a final da Copa do Mundo aí. Agora esse segundo vídeo a gente vai começar mudando a convocação, vamos convocar aí, ver se eu consigo convocar um outro lateral direito, cara, que ficou complicado aí, o meu lateral direito titular ali é bem ruimzinho, acho que eu vou até pôr o Van der Borre de titular. Esse cara, ele ataca bem esse Alder aqui, mas ele, não gostei dele marcando, cara. Ah, tá de brincadeira, o cara é zagueiro, o cara é zagueiro e marca mal, sobe bem no ataque, tá bom, fazer o que, né, fazer o que? Vamos ver, deixa eu, vou tirar esse bacalho aqui, meu ataque vai ficar, vai continuar com Mertens e Hazard, Mertens e Hazard, BNTQ de centroavante, e ataque reserva Lukaku, Miralas e vamos trocar esse bacalho aqui, vamos procurar por pontuação geral, opa, tem ordem decrescente, tá certo, gilet, gilet, goleiro reserva, quem que tem de goleiro reserva ali, cara, minholet? É, vou trocar o minholet pelo gilet, tem Shadley, 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 Lombards, joga de lateral esquerdo, vou convocar o Yanuzay, cara, Yanuzay, que joga no Manchester, vem pro time. Balanço, acho que é só essa alteração, ah não, tem que trocar aqui o goleirão. Minholet, pelo gilet, gilet, minholet, minholet, gilet, por enquanto é isso aí. Balanço. Vamos ver aqui, ajustar o ponto de jogo. Vamos ver aqui. Nossa, o cara é 83 de zagueiro, velho, eu tô cheio de zagueiro. Mas ele não é lateral, né, que eu não vou deixar de lateral, não. Aqui tá trocado, velho, tem zone ataque e Hazard no meio. Vou adiantar o Hazard. E vou abrir mais o time aqui. Jogar com meio de ligação mesmo, mas mais aberto. Contra a Irlanda do Norte, um time bem mais fraco. Bem mais fraco mesmo. Vamos pra partida. Vamos jogar 5 uniforme mesmo. O Van Buiten não vai pro jogo. Vamos pôr o Vermalen de zagueiro. E o Vertongue de lateral esquerdo. O Fellaini vai dar lugar na engola. É isso aí. Vamos pro jogo. Vamos aí buscar a terceira... Vamos aí buscar a vitória na terceira partida aí. Entre Bélgica e Irlanda do Norte. Tem que ganhar em casa. Empatei com a outra Irlanda. Que é só Irlanda, eu empatei em casa. Levei um gol no finzinho. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consegui ajustar aí. Porque os caras jogam com a manhã lateral também. Rala bola. Está valendo. Bate Mertens. Defende o boneco. Agora, Mertens. Puxou, bateu. Pegou o goleiro. Agora veio do Hazard. Vai, Hazard. Bonito. Puxou, bateu. Laço. Que corte lindo que ele deu. Hazard. Metendo o gol. Pena Bélgica. Puxou. O cara foi no corpo. Ele conseguiu se desvencilhar. Puxou para lá. Olha, tirou o cabai lá. Vamos, vamos, vamos dançar. Vem dançar comigo. Opa. E puxou. O cara deu o carrinho. Aí ficou fácil. Aí o Hazard não perdoa. Olha só que corte. Opa. Olha o carrinho. Passou. E é gol. Muito bom. Legal. 1x0 Bélgica em cima da Irlanda do Norte. Oh, fim de primeiro tempo. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Deixa não. Deixa não. Três chutes no gol. Que golaço para o Hazard. Eu curti. Eu curti. Vamos para o segundo tempo. Fim de jogo. Sofrido 1x0. Que bosta, cara. Meu Deus do céu. Mas ganhei. O importante é ganhar. Não deu um chute no segundo tempo. Você acredita? Que horror, mano. Vertonghen foi o melhor em campo. Vamos seguir. A Bélgica ganhou da Irlanda do Norte. A Polônia ganhou da Irlanda. Isso é muito bom, cara. Vou a 7. A Polônia vai a 6. A Irlanda fica com 4. Alemanha 3x1 na Bulgária. Escócia 1x0 na Romênia. Inglaterra 1x0 na Finlândia. Suíça 3x0 na Eslovênia. França 2x1 na Noruega. República Tcheca ganhou da Sérvia 2x0. Holanda 4x0 na Grécia. Croácia 0x0 com a Dinamarca. Itália 2x1 na Áustria. Turquia 0x0 com a Ucrânia. Portugal perdeu em casa para a Hungria de 3x1. Bósnia 0x0 com a Rússia. Espanha 1x0 em Israel. Suécia 3x0 no País de Gales. Classificação do meu grupo. Primeiro turno já foi. Sete pontos. Duas vitórias e um empate. Cinco gols marcados. Dois sofridos e três de saldo. A Irlanda está em segundo. Ah não. Eu tinha confundido. A Irlanda do Norte tinha ganho da Polônia. Não. Mas igual. Eu abri três pontos aí. A Irlanda ficou com quatro. Uma vitória e um empate. Uma derrota. Quatro gols marcados. Três sofridos. A Irlanda do Norte e a Polônia empatados com três pontos. A única diferença é que a Polônia tem um saldo de menos cinco. E a Irlanda do Norte diz saldo de um. Vamos para o segundo jogo. O jogo de volta contra a Irlanda do Norte. Dessa vez sou eu que vou jogar de branco. Vamos ver como é que está o time. Meio time fora. Vai Gillet. Vai Vertonghen. Vai. Nangolan. Vai Anuzay pela direita. O Hazard vai dar lugar para o De Bruyne. E o Lukaku. Vamos ver como é que fica aqui. Meio pelo lado esquerdo. Tem alguém que joga ali. O Mertens. É o Mertens vai ficar lá. E vai um mirá-las aqui. Deixar o Filayne de meia de ligação aqui. Vamos mudar no esquema aí. Porque me complicou, tchê. Vamos jogar o Mertens. E iria nos dar um pouco mais para frente. Uma variaçãozinha tática aí. Mas nada que vai comprometer muito também. Vamos para o jogo. É, mais uma vez. Konami Stadium. Irlanda do Norte e Bélgica. Tem um Konami Stadium em cada país. Então, por isso que deixa eu explicar para vocês. Isso daqui é lá na Irlanda do Norte. O Konami Stadium da Irlanda do Norte. Contra a Bélgica. Se eu ganhar esse jogo e o jogo da Irlanda... Se a Irlanda ganhar lá ou der empate, eu já estou garantido pelo menos na repescagem. Boa, Gile. Boa, Gile. E a Nuzay abusada, menino. Vai, Miral. Agora. Linda a bola para o Mertens. Bate, Mertens. Faz o gol. Na trave. Fim de primeiro tempo. Eu não tive chance de gol. Só aquela bola na trave. Tem que ganhar para tentar garantir, cara. Putz. Tive mais posse de bola. Mas não me acertei. Eu não me acerto jogar para meia lateral, nunca. Vamos para o segundo tempo. Sobe lá. Sobe lá. Sobe lá. Vamos armar o contra-ataque. Por cima. Boa, Mertens. Boa, Mertens. Fuzila. Para fora. Soltei o fuzila do Fabião aí. Tá achando o quê? Meu time também fuzila. Só que nunca acerta o tiro. Boa, Filain. Boa, Nengolan. Vai, Lukaku. Põe o corpo no cara. Põe o corpo no cara. Isso, garoto. Agora faz o gol. Lukaku. Boa, Nengolan na área. Salvando a pátria belga. É Lukaku bom. É Lukaku bom. Eu acho que o cara vai até com medo, velho. Sério mesmo. Acho que o cara vai até com medo. Ixi, esse cara vai me dar uma trombada aqui. Vai me desmontar. E foi o que aconteceu. Olha lá. Ele dominou. Pum. Lukaku pôs o corpo. O corpo anzio dele. E o goleirão ficou. Aí o que eu faço? Olha o zagueirão. Pum, pum. Cadê a bola? Cadê a bola? Tá lá, ó. Tá lá, amigo. Dentro do gol. Vamos lá, Bélgica. Compare. Grande compare. Mais uma no Lukaku. Bol. Bolão no Lukaku. Bateu no Lukaku. Pega o goleiro. Mas eu consigo pôr aqui no cantinho. Muito forte. Vertonghen. Pra fora. De direito o Vertonghen. Fim de jogo. A Bélgica venceu. Lama do Norte. Fora de casa. Muito bom. Muito bom. É isso aí, gente. Seis chutes no gol. Seis chutes a gol. Dois no gol. Um gol. Foi boa partida. Foi a quarta rodada aí. Praticamente garantido já na Copa do Mundo, né? Com esses eliminatórios aí. Peço a gentileza aí da galera que acompanha o canal de curtir o vídeo aí. Se vocês gostaram, comentem o que vocês estão achando da série. Depois dessa quarta rodada aí, a Polônia goleou a Irlanda lá na Irlanda, 3x0. Eu ganhei da Irlanda do Norte. Romênia e Escocia 1x1. Alemanha 4x1 na Bulgária. Eslovênia 2x2 com a Suíça. Finlândia e Inglaterra 1x1. Sérvia 4x0 na República Tcheca. Noruega perdeu para a França de 3x0. Em casa. Dinamarca perdeu para a Croácia em casa também. A Grécia também perdeu em casa para a Holanda. A Ucrânia perdeu para a Turquia em casa. A Áustria perdeu para a Itália em casa. A Rússia perdeu em casa para a Bósnia. A Hungria perdeu para a Portugal em casa. Olha só. O País de Gales perdeu para a Suécia em casa. E o Israel perdeu para a Espanha em casa. Deixa eu ver. Vitória do time da casa não teve nenhuma. Teve um empate, dois empates, três empates. O resto, tudo vitória do time de jogo fora de casa. Vou fechar esse vídeo mostrando a classificação de todos os grupos. O meu é o grupo A. Eu já estou com... Na arrepescagem eu já estou praticamente garantido. Porque eu tenho seis gols de diferença para a Irlanda. Mais dois jogos, seis pontos. Se eu perder os dois, eu preciso perder os dois de três gols de diferença. E a Irlanda, obviamente, três gols não. De dois gols de diferença. A Irlanda ganhar os dois de dois gols de diferença. Aí eles classificam. Eu acho. Não tenho bem certeza. A Polônia em segundo. Bélgica classificada. A Polônia por enquanto. Bélgica classificada. A Polônia. Repescagem. A Alemanha já garantida na repescagem também. Estaria classificada com a Escócia indo para a repescagem. Suíça. Aqui está embolado. Suíça estaria classificada. A Eslovênia indo para a repescagem. A Inglaterra por enquanto ficando fora. A Inglaterra é cara. Está fácil não. A França já está praticamente garantida também. Estaria classificada. A Sérvia estaria na repescagem. A Croácia estaria classificada direto. E a Holanda indo para a repescagem. A Dinamarca e a Grécia já estão fora. As duas. Só disputa para ver quem fica primeiro aqui. Itália e Ucrânia também. Primeiro e segundo. Mas aqui ainda tem uma briga muito mais forte pelo segundo lugar. A Itália também está praticamente garantida. Da repescagem. Está muito bem para assumir a primeira posição. O grupo de Portugal. Portugal nove pontos. E Bósnia em segundo com sete. Rússia e Hungria brigando por fora para pagar a repescagem. A Espanha empatou uma. Mas marcou sete gols e ainda não sofreu nenhum. Está indo para a Copa do Mundo. A Suécia também está indo. Israel e o País de Gales fora. Beleza galera. Se vocês curtiram o vídeo aí por favor. Aquele joinha como eu havia dito. E comentem aí o que vocês estão achando da série. E se inscrevam no canal para as próximas atualizações. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.